hoje foi um dia importante é finalizando o dia e porque a gente parava pensar o porque foi o dia foi um dia importante hoje aí a gente pode destacar que dogezilla rompeu né aí a gente tratando de baby doge o dia tá importante porque baby doge realizou sua queima baby doge permanece notícia em um próximo mês baby doge absurdamente colocando praticamente 10 mil seguidores por dia em sua rede social aqui no twitter ontem estava no 900 estava no no faltando faltando não estava no 800 e 97 ontem mesmo alcançou 900 mil hoje tá fechando absurdamente no no 907 mil o cara as coisas estão acontecendo é dia 1 de fevereiro olha só olha só baby doge anuncia que vai realizar queima após que de seis horas atrás ele deixa isso em evidência né ele não fica tipo assim na tipo chega um dia antes a manhã tem queima que sabe que pode ter gente que vai conspirar contra e fizeram isso com a dogezilla ou seja a baby doge quando realizou a queima de janeiro né ela deixou claro que início de fevereiro ia realizar uma grande queima é uma outra grande queima dito e dito e feito fizeram a parte deles 1 de fevereiro realizou uma grande queima aí avaliado em 44 trilhões mais ou menos aí 20 milhões de dólares é louco assim do nada né do nada e aqui tá o poste de pouco tempo atrás aqui 6 e 13 agora são 9 e meia realizou a queima aqui a queima realizada né foi aí quatro quadrilhões aí queimado com sucesso qual é o meme qual é o meme cadê o meme cadê o meme a zoeira cadê qual é o meme aí se pergunta qual é o meme cadê a zoeira é coisa séria dinheiro olha só queimou aí como a gente viu ali foi cerca de 20 cara do céu caiu a ficha ficha agora 20 milhões de dólares né nossa caiu a ficha agora 20 milhões de dólares você é louco que até emocionado mas vamos pô fiquei até emocionado agora pô vamos 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 que vamos para lá clicando no link aqui aqui a gente pode ter pode ver a confirmação da queima né em êxito no estado totalmente sucesso tá tokens transferido ali embaixo tudo certinho endereço de contrato e aqui olha só olha só isso aqui avaliado em 120 milhões realmente de dólares quase 5 quintilhão é muita coisa se um quintilhão não é um quintilhão né tô viajando né vai bebido já começando o fevereiro com pé direito amanhã provavelmente a rapaziada vai estar reagindo essa queima maravilhosa eu vou estar trazendo muitas notícias positivas tocante essa queima é que vai dar o que falar com certeza isso é bom né porque as corretoras olhando assim né as plataformas de investimento ela vai abrir o olho é onde tem dinheiro tem oportunidade bebida estava com uma baixa aí de praticamente dois por cento né já tá metendo aí uma alta após essa queima aí de dois por cento e traz confiança traz aí a harmonia bebida está descansando depois de superar a sua alta de 2021 né e agora já vem se preparando para romper a sua alta de janeiro de 2022 o futuro não sei mas a gente vai estar aqui sabendo e trazendo notícia especialmente para você e é isso baby doge coin para o comentário da galera muito importante em eita um abraço aqui um abraço para o jeremias para o luan também um abraço para o diego um abraço aqui para o carlos lendário um abraço para cirilo martins um abraço para bruno bispo um abraço para dec original um abraço aqui para travel portugal um abraço para carlos faz novamente carlos ali um abraço lendário um abraço para abelhas e plantas oliveiras um abraço para o jozueb descone lendário um abraço para mj lendário um abraço para glise grise para rogélio tamo junto rogélio costa lembrando que seu comentário de extrema importância para esse canal então não deixe de comentar e curtir os próximos vídeos beleza eu conto com você até o próximo vídeo fui